Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão acompanhando aqui no canal TV Resistência Contemporânea e na imprensa em geral, nos outros canais progressistas, a atuação golpista do Augusto Nardes, que é o ministro do Tribunal de Contas da União. É um golpista, um velho golpista, que precisa ser enquadrado e está sendo enquadrado. O cara é tão covarde que já voltou atrás, já está pedindo ao próprio Tribunal de Contas da União uma licença médica, para você ver que esses covardes falam, 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 mas na hora que tem que responder à sociedade, ao povo, ao país e à justiça, correm para debaixo da cama, como você está acompanhando aqui e como acontece com o atual presidente cessante desse país. Então, Augusto Nardes, vocês viram aqui no canal, num áudio que vazou, defendeu o golpe de Estado contra a eleição de Lula e está sendo devidamente enquadrado pela justiça. E tem uma novidade aqui para vocês que a gente quer mostrar. Olha aqui. Golpistas. PT pede ao Supremo Tribunal Federal medidas civis, administrativas e penais contra Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, por incitar golpe. Em áudio, ministro do Tribunal de Contas da União diz que, abre aspas, está acontecendo um movimento muito forte nas casernas e que tem informações sobre suposto golpe. O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal alegando, inclusive, que esse tipo de atitude desse golpista, Augusto Nardes, que não vale nada, não vale nada, mas para a horda bolsonarista, que está em frente aos quartéis, que está incendiando caminhões-tanque, serve como incentivo. Serve como incentivo. E no pedido do Partido dos Trabalhadores, o partido destaca essa questão. A posição de Nardes, o áudio do Nardes, Augusto Nardes, acaba incentivando o caos no país. E vai ser e está sendo enquadrado. Se você gostou, passo para frente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.